Música Olá, e nesse sábado, dia 21 de maio, o Jornal da Economia esteve aqui com o Mundo Tudo, Jantar, Caminhos do Brasil, Cores e Sabores. O evento é realizado pelos festeiros de agosto de 2016. E a partir desse momento, você vai dar uma volta conosco, vai conhecer um pouco mais aí do que foi essa festa, do que foi esse jantar que teve também com atração o cantor Vandê. Vamos lá, conferir um pouco mais do jantar, Caminhos do Brasil, Cores e Sabores. São as festas de agosto de 2016 e o J.E. já começa a acompanhar cada pássaro que vem por aí. Música 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 Muito bem, ao nosso lado nesse momento, o chefe Osley Viara, que nos fala um pouco mais também dessa noite. Jantar, Caminhos do Brasil, Cores e Sabores. Fala pra gente como é que foi essa ideia e também desse evento que acontece hoje. Na verdade, foi um desenho que foi feito pelos próprios festeiros, na verdade. Eles tinham o desejo de trazer essa vida tropeira, essa origem tropeira da cidade de São Roque. E a gente fez, na verdade, um grande caminho pela gastronomia brasileira. Então a gente tem cozinha do Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste. Todas as influências, na verdade, reunidas numa grande quermesse, porque nós estamos a menos de três meses das grandes festas de agosto. Verdade, e com certeza as pessoas vão curtir bastante aqui com comidas de vários sabores, né? Ah, seguramente. Na verdade, é como eu disse. Ou seja, a gente tem uma mesa de entradas com quase 20 opções da gastronomia brasileira, né? Além de batidas, na verdade, com frutas estritamente brasileiras, como batidas de cupuaçu, de maracujá. Nós vamos ter um jantar com peixes brasileiros, camarão, pratos da gastronomia brasileira e uma mesa de sobremesas, todas brasileiras também. E, ao final, uma grande mesa de balas de coco, como se fosse uma grande festa. Isso. Um abração pra vocês. Dei uma boa festa e um bom jantar, tá bom? Pra nós todos, muito obrigado pela presença. Agradeço a todos. Obrigado. Muito bem, o Jornal da Economia continua dando uma voltinha, circulando aqui pelo jantar, pra mostrar pra você mais detalhes desse delicioso evento realizado pelas festas de agosto de 2016. Vamos lá. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Muito bem, nessa noite gostosa, eu falo agora com o cesteiro de agosto de 2016. Está aqui o Vasco, também a Maria de Lourdes. Vasco, fala pra gente um pouco mais também desse jantar. Afinal de contas, os amigos se encontram, a família se encontra aqui hoje, né? É, é uma delícia. Esse é o grande propósito dos nossos jantares, né? Promover essa confraternização, o encontro dos amigos, da família de São Roquense, e também os amigos que vêm de fora, né? Mas é, esse é o grande objetivo, é o que me dá mais satisfação, né? De ver toda essa harmonia entre o nosso povo, o São Roquense, os visitantes de São Roque. E agora, né? Conseguimos chegar. Esse é o terceiro jantar, né? Tem mais um ainda. E aí nós já estamos há menos de 90 dias do grande dia da festa, né? Dia 16. E a mobilização agora começa a ficar cada vez mais intensa, né? Maria Lourdes, ao meu lado também, falando pra gente dessa festa, desse evento, dessa noite. Então, Carlos, é... A gente fica, assim, um pouco triste porque está já no terceiro jantar. Então, daqui a pouco a gente sabe que mais três meses a festa vai estar se encerrando. E é bom demais, é muito gostoso, é muito prazeroso poder reunir a comunidade de São Roquense nesses jantares. É uma coisa, assim, muito gostosa. E a gente fica um pouco triste quando sabe que está se aproximando o fim, né? Mais satisfeitos por ver que os jantares estão dando certo, que são jantares, assim, bons, né? Como está a expectativa pra festa? Nossa, o coração tá mil. O coração tá mil. Mas vai ser uma festa lindíssima, eu tenho certeza. Com São Roque, Nossa Senhora aprende. Uma pergunta. Vasco torce pra que time, hein? Ah, bom, essa pergunta é assim, né? Vamos explicar bem a situação. É que o Vasco, o nome, não é a gente que escolhe, né? Agora, o time, pelo menos isso, a gente tem opção, né? Então, eu sou corinthiano, né? Ah, tá bom. Salvou a pata, né, Vasco? Valeu, um abração pra vocês. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado a vocês aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.